Bom, eu tenho uma reportagem que acaba de chegar, tenho que compartilhar com você agora. Essa reportagem é um dos principais assuntos do dia. Vem pro telão do Gotinão, que no caminho eu explico. O garotinho tem 10 anos e sofreu bullying na escola o ano passado inteiro. Esse ano já começou o ano sofrendo bullying. O que aconteceu? Ele falou, não aguento mais. Foi em casa e pegou uma faca. O garoto de 13 anos, que gosta de ficar tirando barato da cara dele, brincou mais uma vez, o menino veio com a faca. Falou, agora eu vou te acertar. É um menino de 10 com uma faca na mão, correndo atrás de um de 13, dentro da escola. O menino resolveu atirar a faca. Quando ele atira a faca, ele acerta a professora. A professora ficou ferida. A professora levou uma facada de um aluno de 10 anos de idade, porque o menino queria se vingar do outro colega que praticava bullying contra ele. O menino jogou a faca e acertou a professora. É a ira nilda que você vai acompanhar na reportagem. O garoto jogou a faca no de 13, acertou na professora. Roda a reportagem. Ainda nervosa, a professora não sabia nem explicar como tudo aconteceu. No intervalo entre o turno vespertino e noturno, a educadora conversava com algumas colegas na porta da sala de aula, quando foi surpreendida pela faca. A arma branca foi lançada por uma criança de 10 anos que havia brigado com um adolescente de 13. Na delegacia, ele contou que já há muito tempo o adolescente de 13 anos estaria agredindo ele. Hoje, o garoto decidiu se vingar. Ele foi em casa por volta de 6h30 da noite e se armou com uma faca. Quando chegou aqui, o adolescente percebeu que a criança iria feri-lo. Eu estava sentada, conversando com outra colega, quando aí o garoto entrou correndo, dizendo que o outro colega estava com a faca e aí ele arremessou a faca que terminou por mim atingir. Iranilda, professora de Química e Biologia, trabalha há 25 anos no Colégio Estadual Reitor Miguel Calmon, o maior da cidade de Simões Filho, na região metropolitana de Salvador. Já perto de se aposentar, ela nunca imaginou que um dia passaria por isso. Se fosse uma arma de fogo, como foi uma arma branca, eu não estaria provavelmente junto com mais colegas. A pedagoga registrou o boletim de ocorrência. Como os envolvidos são menores, o caso será encaminhado para o Conselho Tutelar.